Tem de fundo, chega a Tietê, achou o espaço, o pé canhoto, cruzamento na área, seria pra Dudu Só pra do Jean, Jean no Dudu, gira essa bola lá dentro, vem pro Roger Guedes Roger domina, faz a finta, o Bandeira disse que tá legal, a bola pra Cleiton Xavier, vem pro Gabriel Jesus GOOOOOOOL Do Palmeiras Do menino Gabriel Jesus Aos 18 minutos desse primeiro tempo Gabriel é abraçado pelos companheiros, faz ali o sinal da cruzinha grandeza Tocando de pé em pé Aí o Jean, aberto pela direita o Roger, por dentro o Moisés, Moisés que recebe Roger à disposição, Roger recebe Pela esquerda a marcação do Danilo, Dudu, toca no Roger, cruzamento na área GOOOOOOOL Do Palmeiras Tocando de pé Me é aisi Aí Pela Tocando de pé